E aí, pessoal, nós temos aqui, pessoal, plantando um pé de manga, olha, pessoal, a gente trouxe aqui, pessoal, olha aqui, ó, já está aqui, foi quarenta reais esse pé de manga, já está florando, é de enxerto, manga rosa, pessoal, então, Toninho, tu pega um palmo dessa terra, já está no balde, vai botando de um lado, vai botando do outro, isso, bota aqui atrás, Toninho, por favor, aqui, aqui atrás, perto de mim, aqui, aí, garoto, Toninho é um cara, o nosso aqui é ajudante, meu irmão, ele ajuda tudo, faz tudo, é o gerente aqui de Maria, aqui, mexe com cavalo, mexe com boi, mexe com cerca, não é, Toninho? Que tiver, Toninho, faz, meu amigo, homem de Deus, glória a Deus, Deus seja louvado, e o demônio é correntado, Olha, pessoal, coisa linda, pessoal, olha, coisa linda, pessoal, pé de manga lindo, acontece, a mesma coisa que está dentro do balde, bota para cá agora, bota do teu lado aí, vai amassando só um pouquinho com a mão, só um pouquinho assim, isso, aí, só com os dedos assim, agora tu vai pegar essa, essa, deixa eu pegar ali a colher de pedreiro, porque é melhor você pegar a colher de pedreiro, Então bota com a mão mesmo, tudo isso, aí, você gosta ali, pessoal, Toninho tem esse negócio com ele, não, terra é vitamina, né, Toninho? Olha aí, pessoal, o celular está ruim, rapaz, olha aí, deixa eu afastar assim um pouquinho, Toninho tem esse negócio, não, Toninho é uma pessoa de Deus, pessoal, é um cara que, pessoal, aqui já está florando, daqui a um ano, Possivelmente tem a manga, pessoal, tem que colocar uma varazinha que tem ali, do seu Toninho, pegar uma varinha dele e colocar, Agora, Toninho, você vai botando do lado de cá também, do lado de lá, e eu também, pessoal, bota a mão na massa, não é só Toninho, não, olha, Eu também gosto, pessoal, aqui, olha, aqui, olha, eu também vou e também compartilha, olha, não tem nojo de pegar em terra, não, Quem tiver nojo de pegar em terra, vai ser morto e virar tapuru do cemitério, olha aí, tem medo de nada, e quem tem Deus vai para o céu, E por si vai com o corpo e tudo, se Deus permitir, o Senhor Deus permitir, Elias não conheceu a morte, ou Elias abençoado, O homem de Deus, né, sem pecado, quer dizer, o único que não pegou foi Jesus Cristo, filho de Deus, Talvez Elias tenha pecado, qual o pecado de Elias? Não foi visitar alguém que estava doente, é pecado, Você tem uma pessoa na família doente, você não foi visitar, Vai jogar dominó, ficar na internet, É pecado, Ficar assistindo filme Netflix, Não é, não? Não faz a caridade, Não pega um, assim, um, Dez almoços, deixar para os povos na rua, dez jantar, Então, pessoal, aí está muito lindo aqui, olha, Deixa eu botar aqui nesse lado de cá, Toninho, Nesse lado de cá agora aqui, olha, Bota essas folhinhas para cima, É, Então, tu pega uma varazinha ali, Meu filho, tem uma varazinha aqui, assim, olha, Bem aqui para, Deixa eu pegar uma vara aqui, Deixa eu escolher uma varazinha boa aqui, Quem tem de vara, São meus primos de petrolina, É porque ele sabe mexer com o maracujá, sabe? O menino lá sabe mexer com o maracujá, Esse é uma vara boa aqui, olha, Essa é uma estaca de cerca, Estaca o quê, moleque? Olha aí, olha, Bota essa aqui, Toninho, aqui, olha, Bem aqui assim para cá, olha, Aí, segura ele um pouquinho, né? Segura ele aí, olha, Agora, Olha aí, pessoal, A estacazinha já está aí, Bota só um pouquinho de lado de cá, Toninho, Essa terrinha lá de cá, aqui, assim, Nesse lugarzinho aqui, Agora, quero saber por que é que esse, As pessoas aqui, Ah, eu desliguei ele, pessoal, Aqui, Essas pessoas aqui, eu desliguei ele, Vai dar trabalho isso aqui, Por isso que morreu, olha, Quebaram por aí, olha, Alguém quebrou por ali, Alguém quebrou, Aí entrou, O bichinho não está vindo água para cá, De jeito nenhum, Tem que verificar isso aí, Vamos verificar isso aí, pessoal, olha, Então, abraço para todos vocês, Deus abençoe, Saúde, paz e felicidade, A palavra de Deus diz, Abençoado é o homem, Que confia no Senhor, Eu vou abrir agora, pessoal, As pessoas aqui, olha, Olha, Vou abrir agora, vamos lá, Vamos ver se, Ah, estava desligada ali, pessoal, olha, Agora aqui, olha, Olha as pessoas aqui, pessoal, Aí você deixa aqui, olha, Olha, pessoal, Você deixa mijando, Né, Toninho, aqui, olha, Assim é demais, Vai fechando, Fechando, não dá para deixar a torneirinha, Não falta para os outros, É resolvido, olha, Olha, pessoal, Compartilha, Compartilha, Deus abençoe, E o de Amora aqui, pessoal, O de Amora aqui, Você nem cadê o da Amora? Estou vendo aqui, Cadê aqui? Estou vendo aí, Está aqui, pessoal, Olha, pessoal, Tem que fazer isso aqui, Está saindo? Está saindo agora, Olha, pessoal, Olha, Saindo agora, Olha, Olha a minha mão aí, Olha, Olha saindo, Está vendo? Agora está saindo, Um abraço aí, pessoal, Para todos vocês, Deus abençoe, Muita paz, Saúde, Felicidade, No lugar que estiver, Pessoal, Passando muito assim, Está jogando muito, Esse aqui, Que era a torneira, A torneirinha, Não sei nem como, Eu gosto de colocar um tijolo, Você coloca um tijolo, Na frente de duas pessoas, Aí você desliga a mangueira, Um pouquinho, Não muita, Para que, Olha, Pessoal, Essas pessoas, Está bom, Aí, Pessoal, Como é ficar, Até segunda-feira ligado, A gente vai, Diminuir um pouquinho, Olha, O pé de coco, As pessoas, Está funcionando, Olha lá, Tudo direitinho, Graças a Deus, Aí, Aqui, Pessoal, Dá aquela fechadinha, Para não ficar, Tão forte, E desliguei, Precisa, Uma voltinha assim, Está excelente, Então, Pessoal, Pé de, Pézinho de manga, Manga rosa, Aí, Pessoal, Já está aqui, Olha, Pessoal, Já está brotando, Já aqui, Já está, Epa, A mangueira, Vai quebrar, A mangueira, Vai quebrar, Presta atenção, Puxar a mangueira, Vai quebrar o cano, Lá, Tudo para fazer, Tem que ter calma, Né, Pessoal, Tem que olhar, Puxar a mangueira, Puxa, Puxa, Pá, Quebra o cano, Eu não posso, Olha, Pessoal, Esse aqui, Olha, Esse está com defeito, Nós vamos aí, Olha, E ver, Qual é o defeito, Desse pessoal, Vamos resolver, Já já, Está funcionando, Graças a Deus, Também está funcionando, Então, Um abraço, Deus abençoe, Mais uma, Não é ele não, Aí vai ser outra coisa, Então pessoal, Um abraço, Deus abençoe, Todos vocês, Muita paz, Saúde e felicidade, Tchau, Tchau pessoal, Tchau, É isso aí, Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL